Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, o programa da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos terminando esta série que nós começamos falando sobre a ressurreição. Estamos nessa época, já estaremos logo, logo celebrando o Domingo da Páscoa. Nós estaremos então terminando, concluindo com esta série, a ressurreição. Falamos sobre o poder da ressurreição, o túmulo vazio e falamos também sobre se Cristo não houvesse ressuscitado. E hoje vamos falar sobre as provas infalíveis da ressurreição. Está na Bíblia, é bíblico as provas incontestáveis que estão nas Escrituras. Estamos baseados hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Eu convido você a terminar, nós vamos concluir hoje este estudo sobre esta série, a ressurreição. Celebrando a Páscoa, celebrando o maior evento de todos os tempos. Jesus ressuscitou e hoje Ele vivo está na tua vida e na minha. Nós podemos ter todos os benefícios, cura, libertação, salvação, que é o mais importante, de todos. Edificação, renovo, restituição, todos os benefícios, paz, esperança, alegria, sabe? Todas as vitórias e bênçãos por causa da ressurreição de Cristo. Jesus vive e hoje Ele deseja fazer parte da tua vida e da tua história também. Se você tem uma Bíblia, convido você a abrir ela em Atos, no capítulo 1. Estaremos também em Lucas, capítulo 24, Mateus 28 e outras passagens. João, capítulo 20, 1 Coríntios, capítulo 15. São passagens que vão falar um pouco também e vão dar esse embasamento tão tremendo, histórico, porque é uma história verídica. E também sobre a realidade, a verdade incontestável, incontestáveis, realidades incontestáveis desses fatos. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas. E Adan, uma igreja atuante, forte, firme, visionária e missionária também. Você verá na tua tela as informações, site e contatos. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, que é uma escola de excelência aqui em Manaus. Na tua tela você verá também o site e o número de contato. Você poderá se informar sobre os cursos que a faculdade oferece e também as matrículas e tudo mais. Este programa também é um oferecimento da IEPN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, uma escola de excelência. E você poderá conhecer um pouco mais se você acessar o site para saber também matrículas, cursos e tudo mais que você gostaria de saber. E claro, este programa, ele é um oferecimento de todos os semeadores. Você que está semeando conosco, você está abençoando este projeto, você também está levando esta palavra, você também está garantindo, você está conosco. A tua participação, a tua oferta, ela faz de você também um participante nesta obra. E é por isso que o Senhor se agrada e com certeza ele tem lhe abençoado e vai lhe abençoar mais, porque você está abençoando o projeto, a obra dele. Que o Senhor lhe abençoe e lhe recompense. No final deste programa, nós vamos orar com você. Convido você a estar conosco numa oração de guerra, uma oração intercessória, pela tua causa, pela tua vida, por aquilo que você está precisando. Porque Deus, ele responde as nossas orações. É o que nós cremos nesse ministério. Não somente que Deus ouve, mas também que Deus responde quando você e eu clamamos. Amém? Nós estaremos hoje finalizando a nossa série, tá bom? Então, convido você a estar conosco. É muito bom. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.